E aí, professor, a gente vê aí essas discussões mais recentes entre fazer ou não fazer exercício isolado para o público feminino. O que o professor acha sobre isso, sobre, ah, não precisa fazer cadeira extensora porque o agachamento já, teoricamente, já trabalha todos os grupamentos musculares. Enfim, professor, o que o professor tem para comentar sobre isso aí em relação ao aspecto feminino, né? Para quem está na live aí que gosta de polêmica, eu sou um cara que adora polêmica também. Então, vamos brincar. Primeiro, vamos colocar a ciência e a prática de novo aí. A ciência demonstra que não tem o que discutir, né? O agachamento é incrível. Quando se faz comparar agachamento com qualquer outra coisa, eu já acho totalmente bobeira. Porque tem gente que não consegue brilhar, então tenta apagar a luz dos outros. Então, o cara não consegue brilhar, ele quer apagar a luz e apagar a luz de exercícios. Todo exercício é bem-vindo, né? Eu sempre falo assim, não existe exercício errado e sim pessoas erradas para o exercício. Cabe ao treinador, ao profissional, saber organizar isso. Eu estou com dois equipamentos novos que não existem no mundo sendo produzidos, que eu trabalho com uma fábrica, tônus e eles, eu vou dando uma ideia, eles acreditam que estão em mim, são meio loucos, né? Então, acho que entre esse ano e no ano que vem devem sair dois equipamentos novos aí. E daí vai falar assim, não, mas o negócio é agachar. Se eu for na academia para treinar e só fazer agachamento, isso daí chega a ser ridículo. Vai ser muito chato. E se a mulher fizer isso daí, eu falo, meu, me desculpa, mas eu acho que vocês estão tudo doente. Porque a coisa tem que ser prazerosa. E sem contar os riscos, porque a execução do agachamento, né, é um problema. Aí está vindo o quê? Está vindo o funcional. Não vou falar os métodos aí, mas fala assim, você tem que agachar aqui, tem que pensar em mobilidade articular. Desde quando alguém deixou de pensar em mobilidade articular, né? Você viu a vida inteira falando isso daí, agora de repente não. Agora tem que fazer mobilidade, sempre teve necessidade, né? Então, é um pessoal falando mal do agachamento e outro pessoal falando bem demais, né? Não, porque o agachamento é sensacional, né? Eu, em 95, estive numa pós-graduação lá na FMU com o Santarém. O Santarém falava, você quer fazer um exercício, faça agachamento. Se for fazer dois exercícios, faça agachamento e agachamento. Agachamento é fantástico. Mas aí você vem falar assim, não, porque elevação pélvica não pega nada. O trabalho do Gentil é fantástico. O Gentil fez a prepaça do meu livro, adoro ele. Mas você não tem como comparar. A elevação pélvica pega. O agachamento pega mais. Pronto. Então são dois. Um mais meio é um e meio. Então você tem que pensar nisso daí. Ah, porque a tornozeleira não serve pra nada. Não. Depende de tudo como você colocar. Se você fizer como primeiro exercício, não adianta. Eu tenho tornozeleira de 15 quilos. Deixa ela pro final, chega com fadiga com ela. Que daí você vai ter que fazer com que essa fadiga responda em cima disso. Então eu sou totalmente a favor de um ou dois exercícios básicos que devem se repetir. Eu até coloco isso aí no livro, né? E faz tempo do livro aí de periodização. Mas dois exercícios básicos que tem que se repetir. E dois sempre trocando pra ter variabilidade. Claro. Eu não posso ficar fazendo o mesmo treino. Senão o que vai acontecer? Eu vou criar platô de treinamento. E platô de rendimento aí de treinamento eu vou fazer o quê? Vou parar de ganhar. É a mesma coisa que eu treinar um jogador de futebol e só fazer ele pra ter falta. Ele tem que saber marcar, ele tem que saber correr, ele tem que saber se deslocar. Então, como eu gosto muito da parte esportiva, eu falo assim, ó. Eu acho inadmissível alguém falar assim, não. Não tem que trabalhar isolado. O maior detalhe disso é assim, ó. O melhor exercício pra membro inferior é agachamento. Tonto. Certo? E tornozeleira não serve pra nada. Ponto. Então, eu vou falar assim, ó, que o melhor exercício pra deltoide é desenvolvimento. Ponto. Elevação lateral não serve pra nada. E elevação lateral é fantástico. Só que a carga que você usa na elevação lateral é bem menor do que desenvolvimento. Então, se a carga é menor, o estímulo também vai ser menor. E não quer dizer que a elevação lateral não seja boa. Agora, o movimento de elevação lateral no deltoide é a mesma coisa que vai sendo, por exemplo, como chamam às vezes, né, deltoide glúteo ali, é a mesma coisa da tornozeleira. Mas, essas deformidades são interessantes, né, que parece que o pessoal não pensa essa parte. Como eu trabalho com sinesiologia, né, eu trabalho com sinesiologia, musculação e treinamento, eu falei, a gente vive dessecando o cadáver. Eu falei, tá aqui, ó, o músculo aqui, cara. É praticamente igualzinho. E por que um dá resultado e o outro não dá? Porque uns condenam, né, ou a tornozeleira e não condenam, por exemplo, uma elevação frontal. Então, eu sou a favor do quê? Variabilidade e base. Você tem que ter exercícios básicos, porque senão você não sabe se está ganhando força ou perdendo força. Aí sim. É verdade. Gerei mais polêmica ainda, hein? Não, é verdade. Não, mas eu... Sabe por quê, professor? Porque assim, ó, eu vejo que falta um pouco a galera pensar no geral. Porque, por exemplo, o professor falou de desenvolvimento com halteres, por exemplo, né, desenvolvimento com halteres e elevação lateral. Aí a galera sabe o que faz? A galera faz o seguinte, ah, exercício é para ombro. Tudo bem, exercício é para deltoide. Só porque um é no plano frontal, o outro é no plano sagital, um é multiarticular, o outro é monoarticular. E como o professor falou, a intensidade, ela é muito diferente. Para você, por exemplo, equivaler absolutamente o peso do exercício e elevação lateral com desenvolvimento com halteres, cara, você tem que fazer desenvolvimento com halteres, sei lá, 10 quilos, dependendo do cara, com 10 quilos calado. Ele vai fazer 50 repetições, dependendo do nível da pessoa, desenvolvimento com halteres, imagina. Agora, bota 10 quilos encalado para fazer uma elevação lateral. Vai ver o que acontece. Bem feitinho, né? Com postura, bem correto. Vai ver o que acontece. Então, acho que falta os profissionais pensar no exercício, como o professor falou, no sentido total dele, né? Em tudo que ele pode promover, de fato, em relação ao estímulo como um todo. E não somente em uma coisa muito específica. Eu te perguntei isso, professor, porque é o seguinte, quando eu vejo, por exemplo, uma postagem de algum profissional fazendo comparação de exercícios, eu já crio uma adversidade ali, eu já fico meio, sabe, eu já fico meio ruim. Mas você sabe, Moacir, a coisa é... A gente vai ficando velha, ficando com essa barba branca, a gente começa a pensar um pouco diferente. Hoje, a minha crítica não é pelo pessoal que está postando, não é pelo pessoal que está desenvolvendo isso. Eu acho que isso daí faz parte da vivência dele. Mas a minha briga hoje, eu vejo o grande problema da educação física hoje, é com a graduação. É com os profissionais da graduação que não têm ou não querem passar um conhecimento. Então, você pega, por exemplo, a matéria que eu dou, né? Graças a Deus, eu sou bem aceito aí, é de cinesiologia, uma delas, e cinesiologia, a pessoa vai lá, origem, ação, inserção, você tem que mostrar o que é o movimento, tem que mostrar como é que ele atua, né? Eu falo sempre assim, ó, por que que uma puxada aberta pela frente é mais fácil que uma puxada aberta por trás? O pessoal não vai pensar nisso, o pessoal vai pensar que puxada aberta por trás vai causar lesão. Se uma puxada aberta por trás causa lesão, a barra por trás também causa lesão, o agachamento também causa lesão e o desenvolvimento por trás também causa lesão. Agora, qual o ponto? É justamente porque meu peitoral, que é um exercício de dois só, mas meu peitoral, as fibras abdominais trabalham, ele não está alongado. A partir do momento que está alongado, eu perdi a ação de um músculo, e fica muito mais difícil, porque é um músculo potente. Então, ao invés de tentar visualizar as coisas, as pessoas ou não sabem, ou omitem, e passam isso para os alunos. E os alunos desenvolvem com esse raciocínio, porque eles vão somando conhecimento. A partir do momento que você soma o conhecimento de um do outro, do outro, do outro, ele começa a criar a sua característica. Então, o que eu vejo muito, o grande problema da educação física, eu já acreditei muito, esses personagens, o pessoal aí ficava brigando na internet, eu não brigo mais, por quê? E aí você perde bop, o negócio é criar tumulto, né? Mas eles são reféns. Eles são reféns no conhecimento que foram passados para eles, que eles acreditam, porque todo mundo acredita no profissional que deu aula para eles. Então, eu acho que o que a gente tem que tentar ajustar é a base da educação física para que saiam melhores profissionais. Então, eu vi a Josi aí, que é uma professora aí sensacional, e eu acho que é isso daí, a gente precisa ter profissionais na graduação sensacionais e com vontade de ensinar, para que essas pessoas que estão estudando saiam com desejo. Lógico que vai ter o pessoal que vai ser medíocre, que é mediano, esperamos que pouquíssimos fiquem ruim, e esperamos aumentar um pouquinho a quantidade de bons. Mas eu acho que a gente tem que fazer a mudança lá na base, porque depois que ele está formado, a gente ficar falando na cabeça dele, culpando ele, ele está falando exatamente o que ele falou, e é hoje ainda pior, né? O que o coach falou, o que o blogueiro falou, e aí começam a se deformar as ideias, né? É verdade, isso é o pior que é. E como eu trabalhei por um bom tempo na graduação, desde a primeira fase, da primeira à oitava fase, a gente vê realmente que, de 100 alunos, por exemplo, insistindo bem, tentando fazer com que haja uma dedicação, esse 100 é 5, no máximo, que saem realmente num nível excelente, que você acaba confiando realmente todas as suas forças, e a grande maioria fica ali entre o mediano e alguns bons profissionais, que tem uma vitória prática, como o professor falou, comentou. Então, realmente, eu concordo, professor, com isso, e ainda vou um pouco mais além, até se o professor permitir, que é o seguinte, falta base até mesmo na educação básica, antes mesmo da graduação, entendeu? Lá no ensino fundamental já, fundamental para o médio, para o médio e para a graduação. Porque, como o professor falou ali, por exemplo, sinesiologia, sinesiologia vem do conhecimento de algumas leis físicas, básicas, de alguns cálculos básicos que a gente aprende lá na nona série, no primeiro ano do ensino médio, que a gente vai aprendendo a construir uma linha de raciocínio, e depois, quando você vai para uma área da saúde, por exemplo, por causa da educação física, e uma ciência um pouco mais exata, como é a biomecânica, a sinésia, e você começa a entender um pouco melhor as coisas. Então, na minha opinião, professor, eu concordo plenamente, e adianto até mais, para mim, falta até o básico atrás já, atrás mesmo da graduação, antes mesmo do moleque, da menina, lá, entrar na primeira fase de educação física. Para mim, já falta ali, falta um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, para que realmente ele chegue com base, como o professor falou, para poder sustentar ele na graduação, né? Então, voltando para o tema aí da musculação feminina, né? Eu vou dar aula, esse é o grande problema, eu vou dar aula na graduação pensando no que? Pensando que o meu aluno vai sair o cara para estudar, para sair para fazer mestrado, doutorado, estudar a mulher. E não necessariamente precisa disso, eu preciso dar aula para ele, para que ele saiba trabalhar, dar um personal para a mulher. E parece que, às vezes, se o cara é personal, não, ele não é bom, o bom é o acadêmico. E eu conheço muito acadêmico que não sabe pegar um peso. Então, o que a gente tem que ter é essa noção de que muitos profissionais vão ser práticos, e isso não tira nem um pouquinho o mérito deles, e muitos profissionais vão ser teóricos, acadêmicos. O que eu acho fantástico, que é o teu caso e o meu caso, de pessoas que fazem a prática e a teoria juntos. E isso daí é legal. Mas a gente não pode brigar isso. Você vai ver quantos médicos que tem aí que são acadêmicos. E quantos são práticos. E os práticos estão salvando as vidas. E os profissionais de educação física também têm que fazer. Então, quando você pensar no treinamento de musculação feminina, você tem que pensar em passar isso na graduação para que ele faça um monte de treinamento. Se ele gostar, ele vai estudar nisso daí. Mas a gente está com a ideia de fazer com que a educação física, na graduação, já saia com o intuito para fazer o mestrado. Não, é errado. Ótimo. Mas aí vai ser um, dois por classe. O restante, parece que esses daqui são os bons, esses daqui são os medianos. Não. Os outros podem ser melhores. E podem ganhar muito mais dinheiro até. Então, o treinamento feminino hoje faz com que você consiga ter que analisar a parte fisiológica, endócrina, você entender toda a estrutura muscular que para treinar mulheres é diferente. para você fazer, por exemplo, um pico na gota, que a gente chama na parte da base inferior do glúteo ali, fazer um pico na parte alta do glúteo ali, tudo isso daí tem que ter o quê? Vivência. E esse pessoal que tem prática, a gente tem que bater palma, que é fantástico isso. Fazer um trabalho onde o deltóide vai explodir, um trabalho que eu criei muitas brigas, hoje eu estudo isso daí, uma das pessoas que estão fazendo, de exercícios hipopressivos. Hoje eu já tenho a percepção clara, isso vem de dois, três anos para cá, que sem o hipopressivo nenhuma mulher vai ter abdômen rasgado. E de onde sai isso? São poucos estudos, mas é a prática delas. Então, já que a prática está aí, vamos estudar essa prática para entender. Porque isso vem da yoga, vem da yoga e a yoga é milenar. A gente vai querer falar, ah, não, isso daí não está, o Gibala não soltou isso. Nós temos que ter a nossa vivência, a nossa verdade. Eu sempre falo assim, se você trabalhar com verdade, a verdade vende. Então, se você fizer a verdade, a verdade vende. Se você fizer mentira, você vai um dia mais cedo, mais tarde, você vai cair. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter conhecimento e saber passar esse conhecimento. Se o conhecimento é prático, é prático. A gente tem que perder um pouco desse preconceito. A educação física virou esse preconceito. Eu tento fazer bem esse lado do prático com o teórico, juntando tudo aí. Eu acho que isso é importante. A gente... E aí